Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um box, primeiras impressões desse multiprocessador da Mondio 5 em 1 Ele é processador, liquidificador, ralador, fateador e picador Então com esse produto você tem vários acessórios em um só E aqui na caixa já vem especificando que o copo é de 3 litros, mais filtro, lâmina raladora, rala cenoura, repolho, queijo e outros Lâmina fateadora, para estar fateando aquele queijo, salame, legumes e outros mais E lâmina picadora, ideal para picar, cortar, misturar, moer, fazer sobremesa e molhos Possui bocal alimentador, mais fácil para adicionar a verdura, legumes ou temperos Peça removível, mais facilidade no encaixe da limpeza Trava de segurança, ou seja, só funciona se a trava estiver travada E tem pés antiderrapante Então não precisa se preocupar que ele não vai ficar dançando Como a gente tem em muitos produtos que você vai colocar para bater um suco e ele fica dançando Então não vai acontecer, ele possui pés antiderrapante E agora vamos deixar de lenga-lenga e bora abrir essa caixa para ver todos os acessórios que vêm dentro Confesso que eu estou muito ansiosa para ver como funciona esse produto Achei muito bacana essa opção de você ter um aparelho com várias funções Porque tipo, se a gente fosse ter um processador e um liquidificador já ia ocupar muito espaço E um produto com as duas funções já é maravilhoso E esse então, que é 5 em 1 Em cima já vem as três peças do processador Creio eu que essa aqui seja do picador, né? Que é redonda Essa daqui do fatiador E essa daqui eu sei que é do ralador, né? Já tem aqui esses detalhezinhos Que essa eu sei que é do ralador Aqui a parte que vai ao meio, né? Que é do processador Aqui já é o copo do processador Aqui já é a parte de cima, né? De fechar E aqui a parte do copo Capacidade de 2 litros Tem aqui esse suporte para colocar o alimento que vai fazer E aí empurrar aqui, né? Para ficar mais fácil Na hora do processamento Aí aqui já vem a parte do meio, né? Que é onde vai colocar a devida lâmina Para encaixar Já tem aqui a entradazinha E é só vir aqui E empurrar E aí ele vai Travar aqui E aí já funciona É só colocar lá dentro Para utilizar Mesma coisa se for fazer Colocar outra Todas tem Todas tem o mesmo encaixezinho E ainda tem essa rodinha aqui Que é dessa parte E é só encaixar aqui Colocar na outra travinha aqui E já está pronto para usar Aqui é o seu copo de olivificador Cara Isso aqui dá para fazer muito suco Para quem gosta de fazer muito suco Esse daqui é perfeito Olha só Tem a tampa Aqui é a tampa, né? Aquela que tira Para, tipo, vai colocar açúcar Não precisa tirar a tampa toda Só tirar essa tampinha daqui de cima Eu gosto muito desse caixão Dessas tampas assim Aí aqui tem o filtro, né? Para não precisar estar coando Suco Muito bom Esses filtros E aqui o copo Ele é com seis lâminas Então isso aqui Dá para fazer muita coisa Massa de bolo Suco Sopa Muito bom Bem grande Gostei Também veio dentro, né? O que não pode faltar Manual de instruções Onde ele vai estar te ensinando aí A mexer A ver todas as funções Todos os equipamentos que vêm E aqui É o motor Bem bonito Aqui na frente tem esse detalhe inox Né? Com o botão Também com detalhe Bem bacana Bonito E aqui na frente tem o seu botão Com dois níveis de potência E a função pulsar Aqui nos lados não tem nada Aqui atrás tem o cabo de alimentação Onde a tomada é entrada 10 Geralmente as tomadas são entrada 10 Né? Quando a entrada 20 Há uma necessidade de fazer a troca da tomada Mas nesse caso não há necessidade O cabo não é pequeno, né? Dá para ver que está enroladinho Ele é brande Então está ótimo Aqui embaixo tem o encaixe Para deixar o cabo bem organizado Tem aqui as borrachinhas Né? Antiderrapante Já vem especificando na caixa Que ele é antiderrapante Então é tipo uma ventosa, né? Esse aqui Que ele segura E não escorrega Olha só E aqui é a parte onde coloca O processador ou o liquidificador Para rodar E para encaixar o copo Ou a parte do processador É bem fácil Você só vai encaixar aqui E dar uma rodadinha Aqui ele tem essas travazinhas Né? Que você vai encaixar aqui E vai girar E aí ele já vai travar o copo Então isso é ótimo Né? Já é uma trava de segurança também Né? Para o copo não sair A parte do processador Para usar essas duas peças Você vai colocar essa parte Aqui No motor Esse encaixe aqui Você só vai utilizar Se você for utilizar Essa lâmina Né? Que você vai encaixar Ela aqui E aí você vem Encaixa no copo E aí coloca Na parte do motor Aí você dá uma rodadinha Para travar E vem com a tampa E trava aqui Essas outras Você não vai usar Essas duas partes Você vai usar Essa Juntamente com a lâmina Que você for escolher Né? Então aqui você vai colocar A tampa já certinho Aqui, né? Onde vai ficar a abertura Do copo Aí você vem com a tampa Do copo Trava aqui E aí é só tirar Aqui esse suporte Colocar aqui o alimento E empurrando Que já vai sair Aqui todo fatiadinho E se você gostou Desse multiprocessador Da Mondio Deixe o link Aí embaixo Para você estar garantindo O seu Com os melhores preços Ficando por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo